Sr. Jorge, vou parafrasear o Sione aqui, você é um negão de tirar o chapéu. Oh, que maravilha. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é se sentir um sexo símbolo, um homem desejado e também entender o lugar da sexualização do corpo preto nesses espaços, sabe? É engraçado, eu não sou sexo símbolo, pelo menos não me sinto e não tem esse lugar do desejo não, mas eu sei do perigo que é isso, eu sei dessa coisa do instrumento de desejo. A pessoa vira, de repente, uma ideia, eu vou ser bem claro aqui, acontece muito daquela moça não negra que se interessa por um rapaz que, de repente, é branco e tudo, mas pela questão... Porque é preto, de repente, mas pela aquela questão da virilidade, do vigor, de algum... Mas não pela pessoa em si, né? Esse é um perigo, esse é um perigo, muitos homens negros acabam caindo nesse lugar e tal, da erotização, né, do corpo negro, né, outro homem, da mulher, não importa. E, primeiro, nunca me senti, aliás, caramba, teve uma pessoa que teve que aprender a lidar com rejeição, fui eu, tive que aprender a lidar com isso. Teve um momento na minha vida, assim, que eu não me via ter um par, sabe? Então eu me concentrei em música, 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 lá na UERJ, lá no teatro, era engraçado, porque era um grupo de teatro, um monte de gente jovem e tal, e eu sempre com violão, formava os casalzinhos, assim, e tal, e eu ali tocando o Djavan, tocando o João Bosco e tal, na minha vela, assim, vela nada, tava com meu violão aí e tal, né, porque eu tava sempre música, 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 música. Depois eu fui superando, aos poucos, esse complexo, na medida que eu fui encontrando semelhantes, né, na minha vida. Mas eu não me sinto, não me olho mesmo nesse lugar e eu acho difícil me ver nesse lugar que será que símbolo, de pessoa desejada, porque eu sei que no shopping center, de repente eu tô passando no lugar, de repente o cara vai e fala, eu sou o Jorge, mas de repente só tá eu e meu irmão, é dois pretos no shopping center, entendeu? Até que saber um que um é o senhor Jorge e o outro é o irmão dele, muita confusão pode ser estabelecida, então, não compra isso não.